O pai biscoiteiro da Vanessa Lopes apareceu e nós vamos falar onde está a Vanessa Lopes. Estava muito emborborinho aí que a Vanessa estava numa clínica, né? Inclusive, a questão do Pisani, que foi completamente mal interpretado pelas pessoas, o que ele disse, porque o Pisani fala que a Vanessa foi uma das pessoas mais importantes, que ele estava em contato com a família e que ela estava em um lugar de acolhimento. Em momento nenhum ele falou que está em uma clínica, ele falou que está em um lugar de acolhimento. Onde é um lugar de acolhimento? Onde você se sente bem, onde você está acolhido, onde alguém te acolhe. Não clínica. Só que isso saiu, essa repercussão de que Vanessa estava internada, casmem, mas saiu de um perfil que eu não posso falar o nome, depois coloco o quê? Um perfil sem foto, um perfil sem publicação, estou tentando achar o que está escrito. Do nada, e viralizou de um jeito, e as pessoas compartilham, é isso que eu falo. Eu não vim aqui falar com vocês, essa questão aí, falaram que ela estava internada, porque eu falei, gente, a gente para falar, é vida? É vida? Você está maluco? Vou falar que a menina está internada, que não sei, eu não sei. Então, assim, o pai, o pai veio ao público, fez uma publicação lá, né? Desativados, comentados, porque está todo mundo em cima deles. Foram irresponsáveis, enquanto a menina estava lá, dando indícios que não estava bem, todo mundo falando, pessoas sérias da mídia falando, repórteres, artistas, e a mãe mandando indireta, mandando as pessoas irem se cuidar, que quem estava precisando de tratamento era a gente, que a Vanessa estava melhor que nunca, que a Vanessa estava jogando melhor que todo mundo, eles ganhando dinheiro nas costas da menina, essa é a verdade. Então, assim, quando ela chega num ponto que ela não suporta mais e ela sai, puf, ninguém fala mais nada. Ninguém quer saber, ninguém, ninguém fala mais nada. Por quê? Eles foram omissos, claro que foram omissos, mas ele apareceu e falou o seguinte, ah, mas eu vou falar do perfil que eu te falei, que divulgou isso tudo. Amigas, trago notícias tristes e quentinhas de Recife. Vanessa Lopes realmente não estava nem está bem. Soube a pouco que foi internada em uma clínica em aldeia Camaragibe e não está reconhecendo nem os próprios pais. Olha, gente, olha como isso é irresponsável, entendeu? Olha como isso é irresponsável. Mas o pai apareceu e falou o seguinte, falou que quando ela saiu, ela foi direto para casa, onde está em acolhimento com a família, o médico e com todos os profissionais que são muito importantes nesse momento, que demandam tranquilidade e cuidado. Está bem, está em família e pediu empatia, porque empatia salva vidas. Eles devem estar sendo bem. Agora, engraçado, né, que ela estava dando sinais o tempo todo e vocês estavam vendo. Mas, enfim, eu não vou julgar. Que a Vanessa está bem, a gente não acredita que ela esteja bem. Porque se ela já tinha pego o celular, ela já tinha feito alguma coisa, entendeu? Você vê que nada. Já vai fazer o quê? Uma semana, não é isso? E agora que saiu, mas saiu porque... Porque eu acredito que só veio, só apareceu a público. Por quê? Porque apareceu aí falando que ela estava numa clínica. Então, ele teve que vir falar alguma coisa. Mas o comentário está desativado. Está tudo desativado. Então, não sei se já ativou os comentários, mas estava desativado. Então, mara que a Vanessa melhore, entendeu? E que isso sirva para a gente parar de compartilhar coisas que não são verdades. E é isso aí. Depois, mais tarde, a gente volta.